Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, um feguiço e bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 35 da nossa série de Minecraft, o filme E bem pessoal, o último episódio explodiu na minha casa, como vocês viram né velho Muita gente ficou muito revoltada comigo velho, mano Eu fiquei muito de cara, eu até pensei em parar com a série galera Tipo, eu falei mano, estou explodindo na minha casa, não estou falando nem quem que é velho Eu vou parar com a série, eu vou fazer a minha série aqui de casinha da Barbie Que mano, não dá não Mas bom, muita gente, assim, não quer que a série acabe, tá ligado galera? Vocês gostam pra caramba dessa série Então, eu queria perguntar pra vocês, vocês querem que a série, vocês querem que a série continue pessoal? Se querem que a série continue pessoal, só vai ser dependente de vocês do lado, com o feedback de vocês, ok? Então, mano, se você quiser que a série continue, já deixa o dedão do like aí embaixo, mano E me ajuda galera, me ajuda Você vai falar, uau, como que eu posso te ajudar, cara? Bom, tipo, vou me ajudar Falando com o Residente comigo, tipo, sobre mim Porque eu não sei onde ele tá Falando com o caso, falando com todo mundo galera da série aí, velho Porque eu não sei onde ninguém tá Depois que aconteceu aquela guerra e tudo mais Mano, eu não faço ideia pra onde a galera foi, tá ligado? Toma um gole de café Aquele gole de ferro Então, velho, eu não sei Isso daqui eu consegui, velho Tipo, eu me dei uma mineradinha básica, básica, básica Mas, mano, eu morri várias e várias vezes também, mano Tá tudo zoado, tá ligado? Tava sem, tava sem keep inventory Nossa, tava tudo zoado o servidor Pô, a guerra ficou tudo zoado, galera Mas, creio que já arrumou, entendeu? Já arrumou Tava sem keep inventory, então eu morri Eu perdi toda a minha experiência Mano, mano, tá uma zona, uma zona Eu perdi todas as minhas outras coisas também Me deram, daí Tá uma zona, que louco Ixi, porco Porco, porco, eu não quero não Aqui é uma caverna Minerado, né, velho? Aqui nós tá precisando de minerar, hein, velho? Nossa senhora Uma coisa que eu tô precisando é de minerar, hein, velho? Pelo amor de Deus Tô sem nada, quase, galera Tô sem nada Tô liso, tô liso Por isso eu tava pensando, mano Será que eu paro ou não paro, tá ligado? Então, velho, apoie aí, por favor, pessoal Pra mim, se vocês querem continuar O ferro O ferro é bom O ferro é bom pra caramba, velho E, bom, eu tô com uma estratégia aí, galera De fazer uma armadura super foda, velho Uma armadura muito foda, mano Então, velho Nos próximos episódios Aguarde uma armadura, velho Que você não tá ligado na armadura Tu não tá ligado na armadura Tu não tá ligado na armadura Que eu vou fazer, mano Tu não tá ligado Então, fiquem ligados aí no canal, galera Todo dia meio de e-mail Fiquem ligados aí no canal, beleza? Eu vou fazer uma armadura, mano Que você não tá ligado Você não tá ligado, tio Você não tá ligado, tiozão Você não tá ligado Beleza Vou pegar esse tin aqui também Que tin é importante Ih, caiu Tin também é muito importante, tá ligado? O gazada tinha é muito importante, mano Que... Beleza Tampa aqui Sei lá o que é isso Só quero pegar esse tin aqui Ok, caraca Tem muita coisa aí pra baixo, velho Vamos pegar, mano Porque a gente precisa ficar forte de novo Pra alguma aliança aí, tá, gente, mano Porque depois Que explodiram, pelo amor de Deus, mano A gente tá mais fraco que o Gugu, mano Isso O Gugu é forte, hein Nossa senhora Aqui Aqui Pega Beleza Tem um zumbizinho chato aqui Sai, zumbizinho Sai, zumbizinho Vai pra lá Vai pra lá, zumbizinho Vai pra lá Isso Isso Bora pegar aqui Beleza Tudo que a gente conseguir A gente pega, velho Tudo que a gente conseguir A gente ia precisar pegar, galera Na moral, velho Porque, mano, agora é tudo ou nada, pessoal É tudo ou nada Ou a gente pega tudo Ou acaba sendo pra gente, tá ligado? Então, mano Tudo que Nossa, quanto creeper, meu Quanto creeper Pegar um monte de redstone Pra fazer um monte de coisa também depois Calma Tim Dá uma olhadinha pra cá O que tem pra cá Opa Tem até diamante aqui, velho Caraca Tem até diamante aqui Calma Aqui Beleza Conseguimos pegar cinco diamondzinhos aqui De leve, ó Mais ferro Beleza Boa, galera Boa, 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 mano Em poucos segundos a gente conseguiu Meio que voltar pro jogo, né Entre aspas, né Porque a gente ainda tá muito fraco Eu vou fazer isso mais em offline Depois Certinho, tá ligado? De pegar as minhas coisinhas Tudo mais Mas só pra vocês verem Que eu, tipo Tô minerando mesmo Tudo mais, tá ligado? Porque, mano Eu fiquei sem nada, galera Eu fiquei sem nada, velho Mano Pô, velho Sem nada mesmo Nossa, mais diamante Opa Que cagado Beleza Beleza Vamos pegar tudo, mano Tudo é bom Tudo é bom, tá ligado? Tudo é bom agora, velho No momento No estado que eu estou, velho Mano Esse cara me deu um pão aqui Mas eu acho que eu tô aceitando Aqui 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 E aqui Nossa Quanto o carvão junto, velho Nossa senhora Beleza Aí, agora nós podemos vazar daqui Agora nós podemos triar daqui Pega isso daqui Pega redstone Pegou, pegou Vou me matar ali, provavelmente, né Porque eu não vou voltar lá Tirar minha armadurazinha Que eu tiro Mano Por favor Esteja Nossa, velho Se tivesse assim Que beventory Eu ia ficar Muito louco Mas, bom, galera A armadura que eu quero fazer É essa daqui, ó Cadê? Ela chama Royal Ih, cadê ela? Rô Cadê a armadura? Uma armadura Meio que de obsidian, velho Cadê? Cadê ela, velho? Ai, mano Eu não sei onde ela está, galera Putz Putz Mas Outra que eu vou começar Provavelmente no próximo episódio, galera É a nossa Quantum Também Nossa Quantum É meio complicada De se fazer, pessoal Mas A partir do próximo episódio Eu vou começar A trabalhar pesado nela, velho Nossa Quero só ver, velho Eu quero só ver Isso daqui Como que faz? Obsidian Nugget Nossa Isso daqui é fácil De se fazer, hein Isso daqui é fácil De se fazer E a gente teria o poder De teletransporte Podia trabalhar Nesse Nos próximos episódios Bom Estou até sem cama, velho Deixa eu matar Umas ovelhinhas aqui Estou até sem Nossa Morre ovelha Caraca Tem muita gente Para botar uma ovelha Meu Deus Ok Ok Agora falta mais uma Tá Então, galera, mano Me ajudem, velho Para saber onde está O pessoal Onde está o Rizende Mano, eu preciso achar alguém, velho Eu não posso ficar sozinho, velho No próximo episódio Eu tenho que estar Junto com Meu Deus Eu vou embora Eu vou embora Agora eu arrego mesmo Agora eu não consigo, não Não sei Meu vampirismo nível 4 Tá lagando Vou embora daqui Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Estou indo embora Eu quero esse negócio Eu quero esse chapeuzinho Vou dar chapeuzinho Ah, mano Caraca, velho Na moral, velho Caraca Bom Eu vou ter que passar Provavelmente uma noite Tipo, aqui Sem nada, né, galera Porque É de lei, né Passar uma noite Sem nada Aqui no Minecraft Porém, galera Na próxima episódio Eu já vou atrás da galera Eu já vou atrás do caso Se tiver um próximo episódio Vai lembrar de vocês aí, né Não, provavelmente vai ter Vocês gostaram pra caramba Dessa série aqui Mas eu preciso saber de vocês Vocês querem que a série continue Tá ligado, velho Por isso que eu tô pedindo Esse apoio de vocês aí, mano Porque Tem alguns episódios Que estão indo bem cocôzão Tá ligado, igual o de ontem Pegou tipo 20 e poucos mil views só Quando era pra pegar Tipo, 50 mil views Opa, tem uma casinha aqui Tem uma casinha aqui Tem uma casinha malanda aqui Tem uma casinha malanda aqui E, 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 tia E, tia, e, tia E, tia, e, tia E, tia, e, tia E, tia, morre, morre, morre Morre, tia, morre, tia Morre, tia Morre, tia Morre, tia Eu morreu Nossa, não tem nada, velho Nossa, não tem nada Bom, vou ficar por aqui, né Porque Porque, né Tô sem nada, tô duro Vou ficar por aqui mesmo Mas então, é isso aí, galera Eu vou ficando com um episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Foi um novo recomeço aí pra mim, né, galera Porque vocês viram que explodiram a minha base e tudo mais, velho Então, eu conto com vocês aí embaixo, galera Com o seu like E com o seu favorito aí embaixo Eu acho que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza Vamos até chegar, sei lá, mano Sei lá, vamos arregaçar e deixar o like Tenta bater recorde de like, galera Porque, mano, é muito importante pra minha motivação Vocês não tão ligado Quanto eu fico motivado quando o feedback de vocês é bom, beleza Então, vamos arregaçar e deixar aquele like E aquele favorito aí embaixo que é muito importante mesmo, ok E próximo episódio eu vou atrás de novas alianças, ok Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, já sabem Deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo que é muito importante E é nóis, beleza Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Me segue lá também que é muito importante Aqui embaixo também tem o link da G2A que é uma loja parceira do canal Então, dá uma conferida lá que é nóis E é isso aí Um beijo, um abraço e tchau